Peixes Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Seria bom que você desconfiasse de certas pessoas. Seja seletivo. Os astros o protegerão das dores e do cansaço. O vento está soprando a seu favor. Seja perseverante, mas não se apreça demais. Sua sede de vida o leva a prazeres extremos e agora é o momento de saborear a vida em todo o seu esplendor. Sua atitude otimista fará toda a diferença e compensará facilmente a falta de sono. Certifique-se de reservar tempo suficiente para fazer refeições adequadas. Você encontrará facilmente algumas soluções para alguns problemas cotidianos e isso tornará sua vida muito mais fácil. Você poderia fazer um treinamento de resistência, que o ajudará a gerenciar melhor sua energia. Dê um passo de cada vez. Humor. Você saberá como usar de diplomacia e firmeza em suas posições e projetos. Será mais convincente ao negociar em seu próprio benefício. Você terá de colocar um limite de tempo em seus projetos para garantir que eles sejam bem sucedidos. Pense a longo prazo e aproveite ao máximo presente. Não espere que sua opinião seja solicitada. As pessoas ao seu redor, sem dúvida, o ouvirão. Amor. Você precisa ser admirado. Seu lado teatral será útil. Este é o momento de deixar a fantasia entrar pela porta da frente, de se dar prazer e de consolidar seus relacionamentos. Reserve um tempo para pensar antes de agir e não se esqueça de que ceder não significa que você tenha um caráter fraco. Pelo contrário, você ganhará autoconfiança real. E o apreço dos outros? E o apreço dos outros? Sua necessidade de reconhecimento será a sua maior motivação, mas você poderá ser repreendido por isso se não mostrar ao seu parceiro o que realmente sente por ele. Dinheiro. Você achará difícil dedicar tempo a detalhes práticos na esfera financeira. Portanto, concentre-se. As coisas parecem tranquilas na frente financeira. Você terá a chance de pôr um fim a certas coisas e isso lhe fará bem. Opte por um acordo para sair de uma situação embaraçosa com um órgão oficial. Trabalho. Seja sério e razoável em seus planos. Você tem a tendência de ver tudo muito grande e de colocar a barra muito alta. Este será um dia calmo e será o momento certo para se concentrar em detalhes esquecidos. Hoje você estará mais ocupado. Precisará explorar o escopo de seu conhecimento. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã.